Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que um irmão se recusou a participar da ceia do Senhor porque não aceita participar se o pão tiver fermento. Ele deve ter aprendido isso do meio religioso, de onde saiu, ou de algum vídeo de teorias conspiratórias. Apesar de Jesus ter muito provavelmente utilizado pão asmo quando instituiu a ceia com seus discípulos, nós não podemos perder de vista que aquela ceia foi celebrada dentro de um contexto judaico e em meio à celebração da Páscoa. A ceia que hoje nós celebramos não é exatamente aquela, pois ali Jesus estava vivo. Mas a que o Senhor revelou a Paulo, e este explicou em sua carta aos Coríntios, é a ceia que nós celebramos. As instruções são bem simples e poderiam ser colocadas em prática por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, considerando que pão é um alimento quase universal. Mesmo em culturas onde o trigo não fosse ainda comum, existiam alimentos que poderiam ser tomados como sendo pão feito de outros grãos. Porque na realidade o pão simboliza o alimento por essência, por natureza. É comum a Bíblia especificar o tipo de pão, como quando ela fala de pães de cevada em João 6, 9, ou pães asmos em Gênesis 19, 3 e várias outras passagens, pão branco em Gênesis 4, 16. Mas aqui nessa passagem de 1 Coríntios, quando o apóstolo explica como deve ser a ceia, ele fala simplesmente pão, não fala mais nada. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 23 a 26. A Assembleia em Corinto era uma Assembleia formada principalmente por gregos vindos do paganismo, onde pães sem fermento não tinham qualquer significado, e nem eram utilizados regularmente, como eram nas cerimônias judaicas. Mas existe um argumento até mais simples para demonstrar que não faz sentido exigir que o pão seja sem fermento, mesmo porque o vinho da ceia é fermentado, e nem poderia deixar de ser ou não seria vinho. O vinho é, por essência, um suco de uva fermentado. Se os irmãos em uma determinada localidade decidirem usar pão sem fermento na ceia, que usem, mas não como forma de doutrina que os impeça de participar da ceia em comunhão com irmãos congregados em outra localidade, que utilizem pão comum. E nem os de outro lugar iriam deixar de participar ali por ser pão asmo. Porque senão daqui a pouco teremos lugares onde a ceia é com pão asmo, lugares onde a ceia é com pão comum, outros lugares onde a ceia tem que ser em pão integral, com tantos grãos, com 12, 18 grãos, outros lugares iam querer pão sem glúten, e aí ia virar uma confusão. Pão, simplesmente pão. Uma vez eu e um irmão norte-americano partimos o pão com um casal em um outro país, e o irmão ali naquele país, só tinha ele e a esposa, ele tinha uns costumes diferentes em relação ao pão. Ele achava que não podia nem ter fermento e nem ser assado. Então nós partimos o pão que ele fez no sol, que era algo que em nada lembrava um pão, parecia mais uma cola de trigo seca. Mas eu não reclamei, porque eu sabia que quando ele visitava alguma assembleia em outro lugar, ele aceitava comer o pão que era colocado na ceia. Então ele não estava fazendo daquilo uma doutrina. A assembleia de irmãos congregados ao nome do Senhor tem autoridade delegada do Senhor, pelo Senhor, para decidir como e com o que preparar a ceia, desde que não fuja dos princípios simples da palavra de Deus. Ou mesmo pode-se dizer de pão sem glúten, ou pão sem lactose, ou pão integral, ou pão branco, que alguma assembleia possa decidir adotar por alguém ali ser alérgico, ou ter costume de comer outro tipo de pão. Mas nada disso vai mudar o espírito da ceia do Senhor. Até mesmo o vinho, uma assembleia pode preferir usar um vinho sem álcool, que hoje você encontra facilmente para comprar, se tiver ali algum irmão que não pode sequer tocar em bebida alcoólica, como é o caso de um pão sem glúten, se tiver alguém com uma alergia extrema ao glúten. Eu participei de uma conferência nos Estados Unidos, onde os irmãos alugaram um ginásio de esportes de uma escola, de uma high school, para fazer ali as reuniões durante todo o final de semana. Como a legislação americana não permite introduzir álcool, bebida alcoólica, nas escolas, a ceia foi feita com pão e suco de uva. A pergunta que deve ser feita é a seguinte, é um pão? Um. Um pão. Se for um pão, e não mais de um pão, independente dos ingredientes utilizados no seu preparo, isso atende à ordenança que diz, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10,16. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, da noite em que foi traído, tomou o pão. Porque todas as vezes que comer, diz, este pão, portanto, qualquer que comer este pão, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. 1 Coríntios 11,23 ao 28. Pão, 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 pão. Você viu alguma vez ele mencionar o tipo de pão? Não. Então, que seja simplesmente pão. Um pão inteiro. Um pão. Independente do tamanho. E não uma fatia de pão, uma bolacha, um biscoito. Não. Um pão. Alguns usam a passagem que eu vou ler a seguir como justificativa para o uso de pão sem fermento. A passagem é esta. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5,6 a 8. O fermento é, sim, um tipo ou figura de pecado. Porém, a passagem não está se referindo ao tipo de pão utilizado na ceia. A passagem está se referindo à condição das pessoas que devem estar sem o fermento da maldade e da malícia, mas celebrando com os ázimos da sinceridade e da verdade. Fica fácil entender que o apóstolo não está se referindo ao tipo de pão. O contexto todo era daquele homem que tinha sido pego em pecado moral e devia ser expulso, então, da comunhão. Quer perceber por que ali não tem nada a ver com o pão da ceia? O pão utilizado na ceia é uma figura do corpo de Cristo. E eu creio que um pão, fermentado ou não, cumpre bem o seu papel, perfeitamente. Porque o nosso assunto ali não é o pão, o nosso assunto ali é Cristo. Os detalhes importantes são o que seja pão e que seja um. Não é a qualidade ou característica dos símbolos ali utilizados na ceia que importa, mas o significado do que nós estamos fazendo ali. Se o que está sobre a mesa é reconhecido pelos presentes como pão e vinho, está resolvido o problema. Todos poderão olhar para os símbolos e lembrar do Senhor e aí, vendo o vinho separado do pão, verão morte. Assim como o sangue de Jesus foi separado do seu corpo quando o seu lado foi furado pela lança do soldado. Ele já estava morto ali naquele momento. Nós não devemos fazer algo que possa causar divisão entre os irmãos, principalmente quando é algo que não tem qualquer fundamento ou respaldo bíblico. O único pão representa a unidade e integridade do corpo de Cristo, porque este é também um dos simbolismos da ceia. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10, de 16 a 17. Enquanto o pão, ainda inteiro, representa a unidade do corpo de Cristo, ao partí-lo estamos expressando a sua morte. Também nós vemos que o cálice era de vinho, e nesse caso não há qualquer referência a ser um único cálice, pois vinho é líquido e sozinho ele não forma unidade, o vinho não tem que demonstrar unidade. Ainda que se utilize mais de um cálice, a comunhão no tomar do cálice, isto é, no compartilhá-lo com mais irmãos, é o que importa ali naquele momento. Seria compreensível se, em condições peculiares, os irmãos decidissem substituir o pão comum de trigo por outro feito de outros ingredientes. Se os irmãos estão numa selva ou num país em guerra, é possível improvisar usando um pão de diferentes ingredientes, como o pão de fécula de mandioca, o pão de batata, o mesmo pode ser dito do vinho, em cuja falta pode ser utilizado um vinho feito de algum suco de fruta, ou um vinho artificial. O senhor iria compreender serem medidas emergenciais. Eu me lembro, contado na Itália, nos anos 40, havia um vinho que era muito consumido, e todo mundo gostava, era um vinho que era considerado excelente na Itália, até uma investigação descobrir que não tinha um bago de uva no vinho. Era totalmente químico o vinho. Mas era um vinho, todo mundo chama de vinho. Então, quando não existem os elementos, tudo bem, vamos criar com alguma outra coisa. Mas se existem os elementos disponíveis, como é o caso no nosso país, mudar para ser diferente seria um erro. Insistir que outros adotem a mudança pode causar uma divisão, o que é muito pior. No seu livro sobre 1 Coríntios, a manutenção da ordem na Assembleia Local, Bruce Einstein comenta assim, alguns questionaram se o pão deve ser feito com ou sem fermento, o pão para o partimento do pão. Na época em que o senhor instituiu a festa da lembrança, certamente era o pão sem fermento, que eles usavam, porque os judeus não deviam ter nada fermentado em suas casas na Páscoa. Êxodo 13, versículo 7. O senhor certamente teria mantido a ceia da Páscoa de acordo com as Escrituras. Mas lembremos-nos de que, quando ele instituiu a ceia do senhor, ainda era em um ambiente judaico. Isso foi para os discípulos judeus que esperavam o estabelecimento do reino na Terra. Mateus 26, 26 a 30. Não tinha seu significado cristão naquele momento. O ministério de Paulo, nesse capítulo 11 de 1 Coríntios, coloca a ceia no seu devido lugar cristão e dá a ela o seu significado cristão. No grego, a palavra pão é artos, no versículo 17, e implica pão crescido com fermento ou levedura. Pão sem fermento, azumos, nunca é traduzido como pão, artos, no Novo Testamento. Uma vez que Paulo fala do pão usado na ceia como um pão artos, é bastante aceitável usar pão fermentado no partimento do pão. Então, aí o comentário de Bruce Yenstein. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.